Jesus esteve aqui nessa terra Ele chamou para ser Seu discípulo Algumas pessoas interessantes Quem sabe se eu e você estivesse no lugar dele nós não chamaríamos E ele convidou aqueles homens, 12 Para ensiná-los algumas coisas importantes Por exemplo, para serem pescadores de homens Para ensiná-los a orar E também a falar sobre o reino do céu Palavras simples Uma maneira simples de se expressar Para que todas as pessoas pudessem compreender a mensagem Jesus era Jesus era diferente Agora imagine vocês o privilégio Daqueles discípulos De estar perto de Jesus De escutar a companhia de Jesus Cristo E a maneira de Jesus achar A maneira de Ele falar Era diferente Diferente dos líderes religiosos daquela época Porque de uma maneira muito simples E gostosa Jesus atraia todas as pessoas a Ele Pessoas vinham de todos os lados Com as suas necessidades Viam lá Viam lá Cervos Cervos Aleijados Survos Mudos Quem sabe pessoas em depressão Tristes por algum problema Que estavam enfrentando na vida Na família E elas viam até Jesus Cristo Chegavam o coração apertado Tristes Com as suas necessidades Quando ouviam Jesus Voltavam diferente Jesus tinha uma maneira muito especial De falar ao coração dessas pessoas E quando Ele falava E quando Ele pregava As pessoas parecem que Comiam cada palavra que Ele falava Ou bebiam cada palavra que Ele falava As palavras de Jesus Chegavam ao coração daquelas pessoas Como se fosse Como se fosse O barro santo de gileto O remédio Curando as feridas da alma Que Jesus maravilhoso E todas as pessoas Não importa as suas necessidades Se aproximavam de Jesus E voltavam felizes por casa E de uma maneira especial As crianças Elas gostavam De estar perdidas De Jesus Cristo Junto dEle Porque Jesus tratava as crianças De uma maneira tão Tão importante Tão interessante Que elas As crianças Se sentiam Importantes Perto de Jesus Cristo Jesus via nas crianças O grande potencial Via nas crianças Algo que Na maioria das vezes Estava faltando Nos adultos Por exemplo Jesus via nas crianças Um amor verdadeiro Ela expressava um amor verdadeiro Via nas crianças Enfiança É muito importante Para ser E a Bíblia nos fala Lá em Mateus No capítulo 18 Versículo 2 a 3 Diz assim E Jesus Para a Bíblia nos dizia Para que ela se tornasse Para que ela se tornasse Maduca Ela pudesse Colocar em prática Pudesse ser Realmente Uma verdadeira Ou verdadeira Diz E a Bíblia nos dizia E certa ocasião Jesus Usou Cinco pães Dois peixinhos Para fazer um grande milagre Milagre extraordinário Esta multiplicação dos pães e dos peixes Foi um milagre Extraordinário Porque naquele dia Uma multidão de pessoas Estavam ali E Alguns foram curados De suas enfermidades Mas Num milagre Da multiplicação dos pães Todos Que estavam ali Foram beneficiados Receberam as bênçãos E para aquele menino Que tinha levado aqueles Peixinhos E aqueles pãezinhos Muitas lições Foram aprendidas Especialmente Lições Que falam Sobre a generosidade E nós temos na Bíblia Amigos queridos Queridos irmãos Muitos exemplos De crianças Que Desde cedo Elas aprenderam Aprenderam a Servir como discípulos Demonstrando fé Demonstrando confiança No Deus Que me adora E eu gostaria De convidar aqui A frente Algumas dessas Desses pequenos discípulos Eu gostaria De chamar José Onde está o José? Sou de uma grande família De 12 filhos Todos os meus irmãos Me rejeitavam Certo dia Me deram Me deram Me deram Me adora Me arrasaram Me jogaram No poço Me venderam Como escravo Decidi ser fiel Até o fim Deus me ajudou Eu venci E me tornei O governador Do Egito Amém Amém Amigos A história de José Nos ensina Que Fazer o que é certo E esperar O Senhor É a melhor Escolha Da nossa vida Deus tem planos Maravilhosos Para cada Criança Para cada Jovem Que confia Em Que Coloca o seu coração Nas mãos Deste Deus Maravilhoso E então Decide Obedecer Mas vamos Para outras Histórias Por exemplo Moisés Vejamos Moisés Eu sempre tive Um grande Relacionamento Com Deus Meu amigo Deus Quando eu era pequeno Eu fui colocado Dentro De um cesto Do Rio Nilo E a princesa Do Egito Ela me achou Mas quem me criou Mesmo de verdade Foi a minha mãe Ela me contou Belas histórias Do amor de Deus Eu sabia Que Em breve Eu Sairia de casa Pois Eu iria Para o Egito Eu iria Ocupar Minha posição Como um príncipe Mas foi uma diferença Que Eu tinha sempre No meu coração O desejo Seria Jesus Amém Amém É verdade Amigos Que São poucos Os detalhes Da infância De Moisés Que nós Encontramos Na Bíblia Da Palavra De Deus Mas Aprendemos Missões Maravilhosas A vida De Moisés Nos deixam Nos deixam Uma profunda Lição Do que É ser discípulo Do que Os ensinos Recebidos Na infância Fazem diferença Podem dar Muitos frutos Por toda Uma vida Pois Moisés Foi um grande Líder De Deus Num momento Importante Deus Usou Moisés Como um instrumento Em suas mãos Em suas mãos Mas A Bíblia Também nos fala De outros exemplos Vejamos Samuel Samuel Também um exemplo Maravilhoso Do que É ser discípulo Vejamos Então Samuel Ouvi a voz De Deus Porque Minha fé era Muito grande Estava longe Dos meus pais Mas Estava feliz Porque estava Servindo ao Senhor Deus Era comigo Que lições Maravilhosas Não é? Podemos Extrair Da vida Do Tecnológico Pequeno Discípulo Samuel Mesmo longe De casa Mesmo longe Do privilégio De estar ali Com a sua família Ele era obediente A Deus Fiel A Deus Samuel Poderia muito bem De se revoltar Com estar longe De casa Mas Ele era Feliz Servindo Da casa De Deus Fazemos que Samuel Tinha Um relacionamento Uma intimidade Uma comunhão Com Deus Muito grande Veja o que a Bíblia diz A respeito de Samuel Em 1 Samuel 3,10 Diz assim Então veio O Senhor E ali esteve E chamou Como Das outras vezes Dizendo Samuel Samuel E este respondeu Fala Porque o teu cérebro Mas nós temos Mas nós temos Também Um outro Exemplo A menina Cativa De Deus Estive em uma situação Muito difícil Estava longe Da minha casa Era escrava Em terra Estranha E morava Com uma pessoa Que tinha Uma doença Muito terrível Mas Deus Estive sempre Ao meu lado Amém A diferença É Deus Ao nosso lado Foi isso Nós vimos A história Dessa menina Cativa Ela dá Um grande Exemplo De como Deve Agir Um Pequeno Discípulo Havia muitos motivos Motivo De sobra Para que essa Pequena menina Não Gostasse Do seu senhor Que a tratava Como escrava Mas Naaman Acometendo Uma doença Perfeita Da terra Precisou De ajuda E ela No momento Certo No momento Oportuno Ela testemunhou De Deus Dando Amor Aquele Que a considerava Escrava Ela poderia Muito bem Ficar calada Mas ela Não ficou A menina Contou Para a sua Senhora Que ela Conhecia Um Deus Que poderia Curar O seu senhor E ela Destemunhou Desse Deus E ela Diz Convicção Que este Deus Poderia Curar Que o seu Deus Poderia Curar Que o seu Deus Era Suficiente Para poder Curar Naaman Não sabemos O nome Dessa menina Na verdade Mas todos Nós Conhecemos A lição Que ela Nos ensinou De fé E de um Grande amor Confiando Em Deus Amizade Com Deus Adoração De Deus De Deus Para Mas Nós Temos Também Um outro Exemplo Daniel Vejamos Daniel Não foi fácil Para mim Desse manhar De todas as Ordem do Resistir Daquelas Comidas E frutas Da Misa Real Porém Ele Mora Se Fiel A Cristo Amém Um pequeno Discípulo Do nosso Deus Daniel Resolveu Ser Diferente Daniel Resolveu Não ir Pela Maioria Daniel Resolveu Decidiu Fazer A vontade De Deus Ele e seus Amigos Eles Provaram Que os Alimentos Que Deus Nos oferece São Sempre Os melhores E O seu Exemplo Deve ser Seguido Por todos Nós Porque O nosso Corpo Não Nos pertence Pertence Ao nosso Deus E o nosso Senhor Pagou Muito Caro Por Ele Amigos Vocês Já pararam Para pensar Que nós Pertencemos A Deus Duas Vezes Primeiro Porque Nos criou Somos Dele Por Criação Depois Quando Esse Nosso Planeta Foi Sequestrado O Satanás Colocou O preço Do resgate Muito alto Sendo Quando Nenhum De Aposto De Pagado Então Deus Deu Seu Filho Para Pagar O Resgate Jesus Veio E nos Colocou De volta Nos Redimiu Nos Salvou Pertencemos Pertencemos A Deus Também Por Redenção Pertencemos A Ele Duas Vezes Por Criação E Por Redenção Por Isso A lição Que Daniel Nos Ensina É Muito Importante Também Este Corpo Não Nos Pertence Pertence A Deus Não Uma Mas Duas Vezes E Precisamos Cuidar Bem De Daniel Nos Deu Exemplo Maravilhoso De Que Precisamos Escolher Bem Os Nossos Alimentos Sabedemos Pelo Que Nós Observamos Os Personagens E Dados Realizaram Maravilhas Pelo Poder De Deus No Livro Orientação Da Criança Na Página 184 Diz Assim Quando Os pais Virem A Importância De Sua Obra Na Educação Dos Filhos Quando Virem Que Ela Envolve Interesses Eteros Sentirão Que Deve Dedicar A Essa Obra O Seu Melhor Tempo E Pensamento Quais Serão Os Próximos Personagens Você E Eu Nós O Que Nós Seguimos Ainda Construindo A Nossa História Cada Um De Nós Temos Diariamente Oportunidade De Escolher Ser Discípulo Ou Não Adorar Ou Não Ser Fiel Ou Não O Convite Que Jesus Fez Aos Doze Recípulos Também Se Estende A Cada Um De Nós Buscar A Comunhão Diária Com Este Deus Maravilhoso Deve Ser A Prioridade Em Nossa Vida Um Relacionamento Íntimo Profundo Com Este Deus Porque Com Certeza Essa Proximidade Esse Relacionamento Essa Intimidade Constante Nos Dará Condições De Testemunharmos Deste Deus Maravilhoso E Aí Este Relacionamento Esta Amizade Abrir Portas Para que Eu e Vocês Falemos No Amor De Deus Para Aqueles Que Ainda Não Conhecem Este Deus Maravilhoso Que Nós Conhecemos Então Amigos Queridos Hoje Jesus Está Fazendo Um Convite Muito Especial Para Cada De Nós Este Convite Ele É Pessoal Convite Para Ser Um Discípulo Aceite E Preparas Para O Banquete Que De Deus Maravilhoso Está Preparando Para Nós Que O Nosso Deus Possa Nos Ajudar Que O Espírito Santo Possa Nos Convencer De Que A Melhor Coisa Pode Acontecer Nossa Vida É Temos Jesus Em Nosso Coração Sermos Discípulos Que Deus Nos Atenção Amém A�를 A持 A A Estamos A A A A Obrigado.